Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodolfo que trabalha aqui na Custom Shop G-Style mais conhecido como Baiano Galera, Custom Shop G-Style, pra quem não conhece fica aqui em Aitken, na Goyashi, na Kagawaku pertinho da imigração, de frente pra estação de trem do Nakajima Eiki, beleza galera? Bom, meu cameraman tá ocupado hoje de novo, Taisogashi então eu vim gravar esse Hachiroco aqui essa coisa linda que acabou de entrar aqui no estoque da G-Style é um Toyota Hachiroco, modelo GT galera ano 28, tá? ano 28, tá? com apenas 68 mil rodado nunca foi batido não era de fumante, único dono galera único dono o antigo dono cuidava bem desse carro mas bem de verdade mesmo não tem kisu, não tem nada dentro do carro os plásticos estão em perfeito estado, tá? o farol já é de LED o farol de milha também já é de LED o carro tá completinho, tá bom? tem nave, ETC, câmera de ré tá com uma roda de alumínio por incrível que pareça, aro 20 tá galera? roda de alumínio, aro 20 todas as rodas estão inteiras, tá bom? o carro não tem detalhe nenhum nenhum mesmo de verdade, lataria não tem detalhe nenhum nem por dentro também tá galera? o carro tá em zerado zerado, zerado tá em perfeito estado vou mostrar aqui por dentro pra vocês podem ver aqui, ó eu tenho o costume de mostrar aqui e falar, né? aqui também ainda mais esses carros esportivos que a galera pisa bastante aqui, ó tá em perfeito estado olha os bancos, galera zerado, né? pra falar a verdade não tem detalhe nenhum no carro deixa eu mostrar aqui volta a mala ele abre aqui no botão no controle, né? tem piloto automático com radar tá bom, galera? ele tá apenas com 62 mil rodadas 62 mil rodadas tem nave o ETC tá aqui câmera de ré tá? podem reparar que tá em perfeito estado mesmo de verdade esse carro, galera tá com as duas chaves reserva, tá? tem duas chaves desculpa e tem alarme também tá? esse é o controle do alarme esse aqui seria o controle do alarme e o reserva tá? tá com alarme também o ar-condicionado tá funcionando porque tá bem fresquinho aqui hoje tá calor pra caramba aqui quem tá aqui em Nagoya sabe que eu tô falando que tá quente pra caramba hoje tá parecendo verão a interna, galera tá zerado não era de fumante bom bem, galera então a Tiroco modelo GT ano 28 com 62 mil rodadas por apenas 2 milhões e 80, galera por apenas 2 milhões e 80 corre que esse daqui vai embora rápido, hein o carro tá zerado pra quem gosta de carro esportivo né e na cor preta esse aqui tá perfeito galera não tem detalhes não tem quizu não tem amassadinha de porta não tem nada esse carro antes de ser entregue pro cliente vai ser feito tem quem tá? vai ser trocado tudo que tiver ruim vai ser trocado no carro ele vai com 2 anos de garantia tá bom? 2 2 anos de garantia esse carro vai tá bom? o caminhão passando aqui quase que me atropelou aqui agora agora o tio da bicicleta também gomei galera perdão então esse carro vai com 2 anos de garantia tá? o chaquinha dele até o ano 5 mês 1 o chaquinha dele até o ano 5 mês 1 tá? por apenas 2 milhões e 80 tá? 2 milhões e 80 galera eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho bonitinho pra vocês tá? 2 milhões e 80 financiado em 10 anos sem bônus sem entrada qual é o valor das parcelas? Gomei vou ter que consultar os universitários pra não falar besteira aqui pra vocês beleza galera? um abraço fiquem com Deus tá? se cuidem use máscara um ótimo final de semana pra vocês que hoje já é sexta-feira fechou? falou galera fiquem com Deus tchau 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 tchau